Agradeça o dia de ontem Agradeça o seu amanhã Pois com a força de Deus O seu amanhã vai ser muito mais iluminado Do que o dia de hoje Porque aonde Deus põe a mão Tudo vem no momento certo Sem mexer no livre-arbítrio de ninguém Sem atrapalhar a vida de ninguém Viva a sua vida Sabendo que a sua vida É uma das coisas mais importantes Pois você estando bem com você mesmo Você pode repartir esse bem Com várias pessoas Você pode repartir essa luz Com muita gente Sabendo que nesse mundo Somos todos luz Gente, vocês são uma sementinha E vocês vêm plantando desde lá de trás E vocês vão colher a luz Pois todos nós estamos esperando Que nesse momento Deus saiba Que nós estamos em pensamentos positivos E imaginando que esse mundo Vai mudar a partir de agora E a partir da força de Deus Retirando qualquer energia negativa Com a força de Deus Que coloca sobre vocês A partir da força de Deus Que é isso Que é isso Que é sutil